Novela Gênesis resuma do capítulo 6 terça-feira 26 de janeiro de 2021. Noé e os filhos avisam que a construção está terminada. Lúcifer incita o povo contra Noé. Tranquilo, Noé diz para sua família confiar nos planos de Deus. Nama, os filhos e Noras levam os pertences para a arca. Casais de animais de todas as espécies vão seguindo para a arca. Zeno fica surpreso ao ver a mudança do tempo. As nuvens carregadas começam a esconder o sol. Noé e sua família entram na arca, que se fecha. Um grande raio corta o céu. A chuva começa a engrossar. Bem gente é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.